Boa noite, Lioto. Parabéns. Parabéns pela vitória. Lioto, deu para perceber que você esteve muito empolgado em lutar em casa, lutar para o público paraense. Essa energia motivou o quanto você dentro do octógono e você achou que em algum momento você poderia perder a luta, já que alguns golpes do Anders entrou e até machucou tanto você, tanto é que você está com um curativo agora? Podemos ver que você está muito emocionado em lutar em casa. Quanto foi para a sua vitória e você pensou que a luta foi perdida por causa das injúrias ou como ele te machucou? Consegui controlar bem a luta, consegui conectar mais golpes, apesar de ele ter botado mais a pressão, mas acho que é muito válido também quem conecta mais. Lioto, parabéns pela luta, parabéns pela vitória. Lioto, você é uma inspiração para muitos atletas que estão começando, atletas que estão há algum tempo na atleta, e você é um cara que já conquistou tudo, mas a gente vê que você é um cara que está sempre empolgado para ainda permanecer no octógono, vencer suas lutas. O que é que lhe dá essa motivação de, mesmo já tendo ganhado tudo como lutador, permanecer e ainda servir de motivação para atletas mais jovens? Você é um cara que já conseguiu tudo, e nós podemos ver que você ainda está motivado para sair e fazer grandes lutas. O que é que você ainda motiva a este ponto? Toda luta que eu faço, eu faço pensando em me desafiar. Eu não quero estar nesse esporte só para participar, eu quero estar nisso para vencer, e isso é o que me motiva a todos os dias, para romper as barreiras, para melhorar todas as vezes, e para exigir meus limites, e para vencer lutas. Lioto, esquerda aqui, quando acabou a luta, você tinha certeza que você tinha vencido, ou tinha alguma dúvida na sua cabeça com relação aos cinco rounds? Quando a luta estava terminada, você era certeza de que eles haviam ganhado, ou você estava em dúvida se a luta fosse seu? Na verdade, é difícil você não ter dúvida, porque eu não sei qual seria a interpretação dos árbitros, quem conectou mais golpe, quem botou mais pressão, então, lógico que eu tinha dúvida, não sabia realmente qual seria a interpretação dos árbitros, mas eu acho que valeu a pena. Claro que sempre há dúvidas, você não sabe como os júdios interpretaram a luta, se eles estavam olhando quem mantinha a pressão, ou quem lançou mais shots, então, sempre há algum dúvida. Você usou muito os chutes nas pernas, isso já era um plano desde o começo, ou foi uma coisa que você adaptou depois do sucesso que você teve no primeiro round? Você usou muito os chutes nas pernas, foi isso parte do seu plano antes, ou foi uma coisa que você se adaptou na luta? Não, assim, já era um plano nosso, né, já era um plano nosso usar bastante esse chute, e a estratégia foi se encaixando cada vez mais na luta, e eu acho que isso me ajudou bastante a sair na frente. Sim, isso já era nos planos de usar os chutes de baixo, os chutes de baixo, e é algo que eu vi na luta e isso realmente me ajudou. Lioto, boa noite. Lioto, você é inspiração para diversos garotos, principalmente em cidades do interior do estado, falando do Pará, a Tailândia é uma das cidades na qual a gente representa aqui, inclusive tem alunos seus lá de Tailândia. Como é que você vê a importância, o que você representa, quanto é esperança, o que você vê nessa questão social do MMA? O que você representa para esses garotos e o papel social do MMA? Você é uma grande inspiração para muitas pessoas, especialmente aqui no seu estado de Pará. Como você vê esse aspecto social do MMA e como você joga? Eu acho que o MMA é um esporte que venceu muitas barreiras, e é um esporte que pode ajudar muito a sociedade. Antigamente ele não era visto dessa forma, mas hoje ele dá oportunidade para muita gente. Não só os lutadores em si, mas os técnicos, as academias, as pessoas que promovem, os patrocinadores. Então o esporte chegou num patamar que ele tem que ser muito valorizado, porque ele pode com certeza interferir na mudança da sociedade, se ele for bem estabelecido. Eu acho que o MMA cria muitas barreiras e gera muitas coisas. Ele motiva os lutadores e leva os lutadores para frente, os gyms e os treinadores. Então há um aspecto social em torno do MMA. Boa noite, Lioto. Primeiro, parabenizar pela vitória. É um prazer para nós paraenses te ver lutar e vencer novamente. E qual é o que representa para ti aquele desafio que tu fizeste no final, né? Pedindo para lutar com o Michael Bisping. O que é que é isso para ti, aos 39 anos, voltar a lutar, voltar a vencer e desafiar? É como eu falei ainda há pouco, né? O Gord está me desafiando. Essa era uma luta que ainda não aconteceu no UFC. Era uma luta que poderia ter acontecido no ano passado. Ficou de acontecer algumas vezes, mas não aconteceu. E a gente veio amadurecendo junto. A gente é contemporâneo. Então acho que uma luta entre o Michael Bisping e a mim seria uma luta muito importante para o UFC. Seria uma luta legal para a gente também. E ver como é que seria o resultado dessa luta. Essa é uma luta que deveria ter acontecido algumas vezes. E não foi. Eu acho que ambos se maturaram juntos nesse esporte. Então, eu acho que uma luta entre o Michael Bisping e a mim seria muito significado. Boa noite, Lioto. Aqui na frente. Primeiro, parabéns pela vitória. O Pará, ele já é... Aqui, olha. O Pará, ele já é reconhecido por grandes atletas, né? E agora está ganhando uma visibilidade para o mundo do esporte. E eu queria saber qual foi a tua experiência aqui e a tua percepção da Arena Manguerinho. Olha... O Pará tem um monte de atletas e nós vimos isso hoje. E o que você acha de hoje e da população aqui na Arena? Olha, assim... A Arena Guilherme Paraense é muito bonita. Eu acho que o governo do estado está de parabéns, primeiro. E a torcida nem se fala, né? Assim, eu nasci aqui praticamente, fui criado aqui. E eu já sabia, eu já sabia o que eu ia encontrar. Eu vivi o Repá há muito tempo, na minha infância, na minha juventude, que é o Remo Paysandu. Então, eu já sabia que a torcida era fanática, apaixonada. Então, eu só tenho a que agradecer. Sim, a Arena é muito bonita. Eu tenho que congratular o governo do estado. E eu sabia que a população aqui era assim. Eu cresci aqui, então eu sabia o que esperar. E eles eram muito loucos e muito suportivos. Você desafiou o Bisping. Que aspecto dessa luta você acha interessante para você? É apenas um desafio de enfrentar um atleta do nível dele hoje? Ou é a possibilidade de quem sabe vencê-lo e chegar ainda mais perto do cinturão? O que te motiva nessa luta? Você desafiou o Bisping. Mas o que te motiva nessa luta? É apenas um desafio? Ou muda um pouco mais perto para um atleta do título? Como eu falei, né? Eu quero estar em atividade. E o Bisping, essa luta era para ter acontecido no passado. A gente veio junto no esporte. E essa luta não aconteceu. Daqui a pouco ele se aposenta, daqui a pouco eu me aposento e a luta não aconteceu. E muita gente já pediu essa luta. Então, eu tenho muito respeito pelo Bisping, como atleta. Mas é apenas uma vontade de estabelecer essa luta. É uma luta que deveria ter acontecido no passado. E não foi. E é apenas uma questão de... Ele pode retirar um pouco mais rápido. Eu poderia retirar um pouco mais rápido. E as pessoas perguntam por essa luta. Então, é uma luta que me interessa. Ele já deixou claro o interesse dele de fazer a última luta em Londres. Você aceitaria ir a Londres e enfrentá-lo? Ou você acha que você ia referir um território neutro? Ele fez claro que ele queria ter a última luta em Londres. E você aceitaria ir lá e o luta em Londres? Ou você gostaria de ter território neutro? Eu lutaria em Londres com ele com toda certeza. Mas eu não sei qual é a data do evento. Eu não sei direito exatamente. Então, eu não sei qual o tempo que eu tenho para me preparar. Então, é difícil dizer. Lioto. Aqui. Aqui. Foi um evento com seis paraenses aí no card. Eu queria saber, particularmente, o que significou essa vitória para você depois de 23 derrotas? A mesma situação do Yuri Marajó. Vinha de duas derrotas e conseguiu vencer em casa. O que significou isso para você? Foi uma noite de superação para você, para o Yuri Marajó, para todos os paraenses que lutaram nesse card? Há seis lutadores do estado do Pará nesse evento. O que significou isso para você para lutar aqui e vencer por uma perda? E o Yuri Marajó também veio por uma perda. Então, o que significou isso para você para lutar aqui? Com certeza. Eu acho que a palavra que se encaixa aqui seria superação, né? Porque eu acho que não só a gente, a nossa carreira é muito explícita. Todo mundo vê você perdendo, você ganhando. E as pessoas comuns que são empresários, são professores, são advogados, também passam pela mesma situação de vitórias e de derrotas no seu dia a dia, mas não é tão explícito assim. E a gente serve de exemplo que vencer e perder faz parte. O empresário, quantas vezes ele perde no mês, quantas vezes, dor de cabeça, empregado que coloca na justiça, colaborador que coloca na justiça, ele está perdendo, o negócio que ele deixa de fechar, então a nossa vida é feita disso. E a gente, na luta, mostra explicitamente que perder e ganhar faz parte, mas que a gente precisa superar tudo isso. Eu acho que o Motto Hill foi sobreviver e, você sabe, todo mundo vê nossos perfeitos e nossos ganhos, é muito... É muito fora nesse esporte, e, você sabe, é realmente uma coisa geral na vida, você sabe, você vê muitas pessoas de negócios, e todo mundo realmente tem ganhos e perfeitos em suas vidas, e, você sabe, nós somos mais aparentes com isso, e isso mostra que você pode sobreviver as coisas. Leuto, minhas duas últimas perguntas. Aqui. Minhas duas últimas perguntas. A primeira é, o Brasil, ele vinha de nove derrotas e uma vitória só neste ano. E, neste card, o jogo quase empatou. Ficou 11 vitórias para os gringos e os brasileiros ficaram com 10. Quase o Brasil consegue empatar e, quem sabe, até virar esse placar em cima dos gringos neste ano. É aquela história, está em crise, vem para Belém, que os paraenses resolvem essa situação. E a segunda pergunta é, quais são as suas ambições dentro do UFC? Hoje, com 39 anos, vários lutadores aí também na sua idade já não buscam tanto assim o cinturão, tentam buscar superlutas. Para você, qual é a sua maior ambição hoje dentro da Ultimate? O Brasil não estava fazendo muito bem este ano no UFC, tivemos nove perfeitos para um ganho até agora. e hoje, praticamente, equilibramos o resultado com os brasileiros. E qual é a sua idade, 39 anos, quais são as suas ambições para lutar ainda? Olha, assim, eu... Eu sempre penso uma coisa de cada vez. Mas, lógico que eu não estou participando aqui no... Estou no esporte só para participar, como eu falei ainda há pouco. Eu quero ir galgando meu espaço, conquistando meu espaço para um dia ter uma chance novamente de lutar pelo cinturão. É muito cedo para falar nisso agora, eu sei. Eu acabei de terminar uma luta, uma luta dura. Mas, é uma coisa que eu estou me motivando todo dia, buscando isso, porque para mim ainda não acabou. Eu tenho que completar essa história. Como eu disse, eu não estou no esporte só para participar. Eu quero continuar passando, e eu quero continuar ganhando lutas, e eu quero continuar ganhando lutas, e ficar mais perto com o título. Claro que é muito cedo, eu só saquei de lutas, e não podemos falar sobre isso. Mas, é mais um passo, e é o que me motiva todos os dias. Ludo, alguns anos atrás, falou-se em uma luta entre você e Vitor Belfort, um contemporâneo seu também, e que está sem luta. Você aceitaria essa luta? Você acha que seria o momento de... Você falou no Bisping, mas é uma luta que te interessa? Há algumas conversas sobre você lutando com Vitor Belfort no passado, e você sabe, é uma luta que você interessa nesse momento? Olha, assim, eu preferiria lutar com uma pessoa que não fosse do meu país. Eu daria essa preferência. Mas, como um profissional, eu não posso dizer não. Eu não posso chegar e dizer não. Se tivesse uma escolha, sim, eu escolheria um gringo, uma pessoa de fora, um... Mas, o Vitor Belfort é um cara, é um colega de trabalho, a gente é profissional, e eu não sei como isso chega nele, mas, assim, eu vejo como um lado profissional. Se eu tivesse uma escolha, eu preferiria não lutar com alguém do Brasil, mas, como um profissional, eu não poderia dizer não. Eu preferiria lutar um fornecedor, mas o Vitor é um cara que faz muito, e ele é um ótimo lutador, e eu não poderia dizer não. Muito obrigado, pessoal. Valeu.